Pessoal, no vídeo de hoje eu resolvi gravar aqui pra vocês pra trazer o meu relato, a minha experiência com o uso do suplemento alimentar chamado Nice Green Caps. Então fica comigo até o final que eu farei um alerta muito importante. Antes de mais nada, eu preciso fazer esse alerta, que é onde é comercializado, onde é vendido o Nice Green Caps. O Nice Green Caps, gente, ele é vendido somente no site oficial do produto. Então, pensando nisso, eu tô deixando aqui o link do site oficial, que é onde eu comprei, é onde realmente eu sei que é o original, que realmente vai chegar o teu produto. Você não vai perder dinheiro. Porque antes de comprar, pessoal, o Nice Green Caps, eu encontrei diversos relatos na internet de pessoas que compraram e nunca receberam um produto, ou compraram e adquiriram um produto falso, que não fez efeito nenhum. Então, é muito importante vocês comprarem no site oficial somente, tá? Ignorando aí qualquer outro site, porque ele não é nem autorizado a venda dele em outros sites. Pessoal, o Nice Green Caps, eu comecei a utilizar por uns três meses, eu utilizei esse produto, tá? Acabei esses dias, inclusive, estarei adquirindo mais, tá? Vou continuar aí meu tratamento. Eu sou madrinha de casamento daqui a alguns meses e eu precisava de algo que me auxiliasse na perda de peso mais rapidamente, tá? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, tenho compulsão alimentar, então quando me bate ansiedade mesmo, eu quero comer até a parede, gente. Eu saio comendo e eu como toda hora, é tipo beliscando toda hora, mas não é assim comer, assim, de quantidade, assim, ah, vou comer muito. Come no almoço, come na... não, não é isso. É comer toda hora. É a chamada compulsão alimentar. E é isso que eu tenho, é isso que eu sofro, tá? Diariamente. Então, pensando nisso, eu resolvi procurar algo que me auxiliasse, né? Nessa perda de peso aí mais rápida, nesse emagrecimento, que pelo menos tirasse a minha compulsão alimentar. Foi aí que eu andei pesquisando e eu vi muitos relatos positivos da utilização desse produto. E eu resolvi começar o teste, começar a testar. Gente, eu emagreci 10 quilos em três meses, tá? Então, ele me ajudou muito, porque vi também que ele ajuda na... Diabéticos, né? Que na glicemia, diminuir a tua glicemia. E em pessoas que têm hipertensão, porque com a perda de peso, ele vai ajudar a recular a tua pressão arterial, tá? Além disso, eu tinha o intestino muito preso. E ele também ajuda a recular o intestino. Então, pra mim, assim, foi maravilhoso, porque ele me deu muita saciedade. Não fiquei mais descontando na comida a minha ansiedade. Então, assim, pra mim já valeu a pena nesse aspecto. Além de trazer inúmeros benefícios, né? Eu voltei a ter disposição, coisa que eu não tinha antes. E realmente, pessoal, ajudou muito na melhora da minha saúde, tá? Eu utilizei, são duas cápsulas ao dia, 30 minutos antes de cada das principais refeições, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, tá? Um potinho ali, ele dá em média 30 dias, porque você utiliza duas cápsulas ao dia e ele vem 60 cápsulas ao total, tá? Ele é liberado, a sua comercialização pela Anvisa, então isso já me trouxe uma segurança maior na hora de adquirir o produto. O que é muito bacana. E fora a garantia do fabricante, que ele te dá 90 dias de garantia se o produto não funcionar pra você. Então, esses foram os aspectos, assim, que me levaram a realmente querer testar esse produto. E hoje tá trazendo o meu relato pra vocês, tá? Eu espero ter ajudado. Tomara que o produto realmente funcione. Lembre-se de comprar, adquirir apenas no site oficial, porque se você precisar de pedir reembolso, utilizar ali os 90 dias de garantia, eles só vão te dar o reembolso se você realmente tá adquirindo dentro do site oficial, tá? E assim você não perde, o risco é zero e você acaba não perdendo o dinheiro. Espero ter ajudado. E até mais!